Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com a Yui, mano. Vocês têm pedido muito pra trazer um videozinho com ela, mas é a última solvável que lançou, tá bom? Ela é nova, ela é bem legal, acho ela muito linda e uma das minhas favoritas desse jogo. Eu adoro jogar com ela de verdade. Vocês têm pedido muito pra trazer ela, então tá aí, né, velho? Eu tô aqui com essa build, que é a build do Fast Vault, tá bom? Decidi trazer o Fast Vault com ela. Essa build é bem interessante, que eu consigo escapar do Killer muito bem quando eu tô pulando uma janela, uma pallet. Ela é 100% das vezes, ela salva de um hit que eu tomaria caso eu não estivesse dando essa build. E ela consiste no IRL, que quando eu tô machucado eu não fico gemendo. Aqui eu vou com o Spine 2, que quando o Killer tá indo na minha direção, ele fica ligado. Então, caso o Killer for Stealth, ele ajuda demais também. Mas eu tô usando ele em quesito dele poder pular a janela mais rápido quando o Killer tá me olhando. No Machase o Killer vai sempre tá me olhando, tá ligado? Então ele vai sempre tá ativo e eu vou poder pular a janela muito mais rápido. E ele comba com o Resilience, que quando eu tô machucado eu faço muitas das coisas do jogo 9% mais rápido. Questão de reparar o gerador, de sabotar gancho, de se relar, de tirar a gente dos ganchos, tudo. E também pular a janela. Então ele comba com o Spine 2 e é bem interessante, mas só quando eu tô machucado. Então, no Machase eu vou acabar ficando machucado uma hora e ele vai funcionar sempre, tá ligado? E aqui eu vou com o Spine 2, que eu tenho um sprint de velocidade de 3 segundos, de 150%. Mas depois que eu uso esse sprint eu fico exausto por 40 segundos, então eu tenho que esperar esses 40 segundos pra poder usar de novo. Mas esse perk é incrível, se você souber usar ele direitinho, ele se torna um dos mais fortes do jogo, de verdade, mano. E sem mais enrolações eu vou aqui com a lanterna roxa, tá bom? Com esses dois addons aqui pra aumentar a duração da bateria da lanterna. Pra eu poder salvar a gente do colo do killer, quando estiver pegando. Cegar ele em situações que eu tô meio ferrado, então ela ajuda demais, de verdade. Então é isso, gente. Bora pras três partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Olha a nossa Yuuzinho aqui, num mapinha bem legal pra Survivor também. Ah, fucking Doctor, man. Eu adoro enfrentar Doctor, ainda mais agora, velho. Ele tá bem interessante, mano. Vamos seguir ele, velho. Vamos seguir ele. Oh, no que tá no meio? Por que isso tá parado? Vem cá. Vamos seguir ele, vai. Seguindo o Malky, velho. Se eu errar o Malky, eu fecho o vídeo. Acabou o vídeo se eu errar o Malky. Tô brincando, acabou não. Ah, eu não quero ele agora porque eu acho que eu vou arruinar dele. Quer dizer, se bem que eu arruinar agora, futs, né? Ninguém liga mais pra arruinar. Mas ele continua sendo um perk bom, então é bom destruir o Totem se achar, né? Não tem tanta necessidade. Mas se achar, é bom destruir, tá ligado? Tipo, porque pode prejudicar sim, mano. Eu expliquei num vídeo passado aí, não sei qual, mas eu expliquei em um vídeo aí que... Sobre eu arruinar e tal. Acho que no vídeo do Doctor mesmo que eu fiz, eu expliquei sobre eu arruinar. Ok, ele veio em mim porque ele tá bolado, mano. Ok, ele não vai me dar choque, não? Nossa, achei que ele não ia... Eu achei que ele ia bugar eu fazendo isso, mas não deu certo, não. Tá vendo? Ali é um loop muito ruim, então com o Doctor pode dar muito bom, tá ligado? Cadê ele? Ok, tá aqui. É, aqui eu acho que eu tô muito morto, velho. Bom, se bem que ele fez merda. O que que ele fez, velho? What the fuck, mano? Ó, eu vou ter que correr pra cá agora, velho. Ah, ele correu pra lá, que delícia, mano. Que delícia, agora eu vim pra cá. Tchau. Falou, amiguinho, abraço. Um beijo pra você. Um beijo pra você. Eu tô com o fast vault, velho. Não tem como você me dar um choque aí. Ui, ui, ui. Que isso, mano? Que isso, velho? Merda. Eu achei que ele tinha dado a volta por ali, mas ele veio por aqui mesmo, mano. Trolei, velho. Trolei. Chegou ele por três geradores. Que que é isso, velho? Ó, que não foi nem... Tão boa assim, foi boa, tá ligado? Será que ele vai dar face camp? Que delícia, hein, mano? Que delícia de ver esse camp, hein, velho? Tá ligado que face camp não tá bom, não, hein? Face camp não tá bom, não, miguinho. Não tá bom, não. Quer dizer, depende. Se os caras não quiserem me salvar, eu não venho, tá ligado? Aí eu vou depender totalmente de pessoas que eu não conheço, tá ligado? Ah, ele saiu de mim. Eu achei que ele ia ficar aqui o tempo inteiro. Bom, ele vai ficar, eu acho, velho. Ele já viu a mina ali já. Os outros não querem saber de mim, não. Só aquela mina quer saber de mim. Hum, será que... Ah, ela não vai me salvar. Ela poderia me salvar, tá ligado? Vai, salva. Mas acho que ele nem vai querer bater nela, na real. Ele vai usar ela pra poder ficar me camperando aqui, tá ligado? Ela vai me salvar e aí... Ah, o cara veio. O cara vai me bater, ó. Ah, ele não vai bater no David, ele vai bater em mim, velho. Certeza, mano. Será que eu vou ficar por aqui, mano? Que eu posso salvar o David. Mas eu preciso sair do level 3, na verdade, mano. Tinha esquecido disso. Oh, meu Deus. Ah, não vai dar tempo. Que bosta. Bom, ele tá na palha agora, pelo menos. Ok, não vai dar tempo, amiguinho. Agora eu vou vir pra jungle gym, então. Ok. Ok, deu a volta por ali. Como aqui não guia nada. Agora ele vai achar que eu vou pular a janela, mas eu não vou pembá nenhuma. Meu Deus, olha isso. O que ele fez, velho. Vou correr pra cá, então. Agora eu tive que tacar safe, mano. Porque o cara vai me camperar pra caralho, então. Tem que jogar bem mais safe do que eu geralmente jogo. Eu vou correr pra cá, velho. Ele não vai conseguir me dar choque ali mesmo. Ah, não vou. Vou dar simplesmente a volta aqui. Ah, não. Ah, não, velho. Não, era pra eu ter pulado, mano. Que bosta que eu fiz, velho. Era pra eu ter pulado, eu dei mole, mano. Eu achei que ele não ia conseguir me dar o choque ali. Eu achei que eu ia conseguir pular a tempo, tá ligado? Caí no base, mano. Nossa, senhora. Meu amigo, eu nunca mais vou subir daqui, velho. Na moral, eu nunca mais vou subir daqui na minha vida, velho. Viu pra vocês? Não vou, não vou. Se eu subir daqui vai ser um milagre, velho. Na moral. Acabou, só que eu tô sem adrenalina, tá ligado? Então ele vai me matar aqui, não vai ter jeito. Vai na frente, querido. Vai na frente, velho. Meu Deus. No edge. Taca check, tchau. Tchau check. Ele pulou a janela, velho. Vou ficar aqui, então. Ele acha que ele vai me pegar mesmo, velho. Ah, tá, né, mano. Pelo amor de Deus, velho. Toma aí também, né, mano. Toma esse tchibak. Morri. Não, tá tranquilo, pô. Tem um bagulho aqui. Eu vou morrer, velho. Não vai ter como, mano. Ei, caralho. Festival de survival de survival, querido. Beijo pra você. Beijo pra você. Agora eu vou pra minha... Nossa, aqui é um lugar muito bom, velho. Cadê ele, mano? Eu vou morrer. Agora eu vou morrer pra essa paletezinha aqui. Calma, calma. Ok, eu vou correr pra cá. Boa, boa. Nice, 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 nice. Perfeito. Agora eu vou correr pra cá. Tá, ok, ok. Tá, tá. A porta tá aberta ali. Beleza, mano. Eu só vou meter o pé, então. Eu só vou meter o pé, velho. Tá ligado? Vamos lá, team mates. Vamos lá, team mates. Vamos lá, team mates. Meu Deus do céu, velho. O que que tá acontecendo, mano? Esse cara me odeia, velho. Tá, eu vou ficar aqui, ó. Simplesmente. Pronto, ó. Me ajudem, me ajudem. Caralho. Onde ele foi, mano? Wtf? Wtf? Meu Deus, ele me perdeu. What? What? A linda! Ok, bora lá. Bora lá com a nossa iusinha, mano. A última partida foi incrível, velho. Meu Deus do céu. Que partida engraçada, mano. Espero que essa seja tão boa. Quanto a é uma porra de uma reggae, já não é tão boa, velho. Gegê, Gegê. Já morri, já morri. Eu sempre morro pra reggae, velho. Impressionante. As regras me odeiam, velho Não sei porque toda vez que eu acho uma, ela quer me bater Eu juro pra vocês, velho Toda vez que eu acho uma regrada, ela quer me bater e me enganchar, velho Eu acho isso mó vacilo, porque, tipo Eu tô jogando o meu jogo, tá ligado? Tá, parei, velho Destruir a trapzinha, pra quem não sabe, tem como destruir a trap Com a lanterna, né, velho Então a lanterna vai ser mais essencial aqui Pra destruir trap do que pra qualquer outra coisa Opa, acho que aqui eu vou tomar, velho Tomei, não Ok, ela vai vir por ali mesmo Ok, ok, ok Será que ela... Meu Deus Ok, aqui eu tomei, velho É, aqui eu tomei, não tinha como, velho Bom, eu achei que ela não tinha ido, tá ligado? Nossa, foi quase que eu consegui chegar ela, mano Na moral, é que eu demorei um pouquinho, tá ligado? Cadê ela? Ah, vem em mim, velho, nem vem em mim Cadê ela? Ah, tá, ela vem em mim sim Pula a janela, eu vi que ela deu uma voltinha ali pra pular Ok, não é, pra onde ela foi? Vou voltar pra cá, então Cadê ela? Tá, ela tá ali, ok Vamos pular essa janela aqui então Ah, meu Kiko Meu Deus do céu, velho Ainda bem que ela não tá aqui, eu acho Não, ela tá aqui não Ei, me rila, amiguinho Ah, tá vindo, tá aqui sim, velho Ela real voltou pra cá, mano Ainda volta por lá Tá, ela veio pra lá Ela botou alguma trap por aqui, velho Ah, acho que eu achei a trap, velho Meu amigo Nossa, festival de survival salvando Na moral, velho Se não fosse saber, eu já tinha morrido agora Nossa senhora, obrigado, velho Pulou de novo ali Será que ela vai pular de novo? Temba nenhuma Botou, foi uma trap aqui, eu ativei a trap Ela apontou pra trap, é a linda Ah, meu Deus Tinha que ter tacado a cheque, velho Mas tem uma palha ali Então não tinha aqui, não E aí Será que tem outra trap aqui de novo, velho? Eu não vou arriscar não, mano Na moral, eu não vou arriscar não, velho Tem em mim, amor Tinha mesmo uma trap ali de novo Meu Deus do céu Ainda bem que eu não pulei, mano Não me perdeu, será? Perdeu Destrói essa pemba Meu Deus do céu, velho Eu só preciso de hill É só isso que eu preciso, mano Tá, eu vou sair correndo daqui Beijo, miguinha Vou voltar pra minha cheque Que eu ganho mais, mano Quer dizer, eu acho que eu não ganho não Eu vou morrer isso sim Só pra garantir que não ia ter nada aqui Ok Tá, botou uma trap ali Essa hora que eu meto o pé da... Help me Help me Help me Help me Help me Help me Meu Deus Meu Deus Caralho, mano O que que tá acontecendo, velho? Eu não quero mais jogar esse jogo, velho Vem cá, James 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 Nance Meu Deus, vem cá Rila aqui quietinha Você não vai vir pra cá, ô filha de Shamba Sai, sai, sai Sai, eu não quero que ela me veja Sai daqui, velho Vem cá, Nance Nance Nance, Nance Nance Nance, Nance Vem, me rila, pelo amor de Deus, velho Eu tô até passando mal Meu Deus do céu Eu tô bem já, velho Já voltei ao normal aqui Respirar fundo aqui Então tudo bem Tudo bem Voltamos, voltamos, velho Eu preciso salvar esse David agora, velho Ele vai morrer ali Ali é muito ruim, velho Só se ele for um deus Que ele não vai morrer ali Se ela quebrar a parede, tá suave Ela quebrou Então ela não vai morrer, não Ela desce um deus Nossa, achei que ela tinha me visto Foi, pô, essa mina tem olho através da parede, velho Tem aquela visão térmica lá Não, visão térmica não, velho Ele correu pra cá Vamos correr atrás, né, velho Vamos correr atrás Porque se a gente não correr atrás dos nossos objetivos Nossos sonhos A gente não vai conseguir a vitória O que eu tô falando, velho Eu sei que eu tenho que correr atrás dele, velho Ah, se bem que Ela tá nele Ah, já abriram Já GG, então Meu Deus do céu O que foi isso? Que partida foi essa, velho? Meu amigo Pera O cara tá ferrado? O cara tá ferrado Ah, não Ele tá ali já, pô O que ela foi fazer, então? Não faz sentido Cadê ela? Ah, acho que ela desistiu da vida Vamos embora, vai Vamos parar de ser tóxico Só vou rilar ele aqui pra ganhar uns pontinhos, né, velho? Pô, quem nunca? Quem nunca ficou na porta rilandinho, né, velho? Pô, só pegar aqueles pontinhos Aquele grate aqui, ó Pão Que eu não sei como que não quer nada Agora vamos, ó Bancar o alofote aqui Pra ela saber que eu tô indo embora Pronto, agora os tóxicos vão ficar ali, ó Porque eu não sou tóxico Eu vou embora Eu não vou encher o saco do killer, entendeu? Eu simplesmente vou embora E vocês acham o quê? Que acabou o vídeo? Ô, Sousa Por que não tá a musiquinha aí agora? Porque tem a terceira partida, velho Vocês tão achando o quê, mano? Sem mais enrolações Bora pra terceira Claudete? 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 É... Aham... É... Claudete... 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 Meu Deus O que que foi isso? Eu, 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 eu... É... Vamos pra ter... É terceira partida mesmo É... É Ok, bora lá Nossa, demorou pra... Ela nasceu junto Demorou pra começar a partida, velho Achei que o que... Que alguém tinha caído, tá ligado? Aí nasceu o esquadro aqui Nossa, o Demogorgon Que delícia, mano Nossa É muito raro achar Demogorgon, velho É muito raro achar Demogorgon, na moral Aí o esquadro nasceu ali Eu falei, hum, será que foi o killer, então? Aí não foi o killer Fiquei feliz que começou Porque demorou demais, velho Quando demora assim, geralmente, é porque... Pô, enfim, ó Cês tão vendo que eu tô rodando aqui com ele, ó É sempre isso, mano Sempre economizar o máximo de parecer puder, tá ligado? Aí tacar na hora certa sempre, ó Tchau pra você, amiguinho Ó, eu tô olhando pra cima, né? What? What? Cá... Acabei de inventar, velho Acabei de inventar um Joke novo Eu nunca vi alguém fazendo isso na história, velho Meu Deus, isso foi incrível, mano Meu Deus, isso foi incrível Que delícia, mano Isso foi incrível, velho Alguém já viu alguém fazendo isso? Eu nunca vi Deve ter feito, óbvio, né? Mas eu... Eu nunca vi alguém fazendo isso, mano Que legal, velho Deu muito certo Cadê? Tá, eu vou ficar por aqui pra tentar salvar ela, velho Espero que os caras façam... Acho que ele me viu vindo pra cá Tem como cegar o Demogorgon, será? Nossa Ih, caralho Meu Deus do céu Aqui ela morre Se ele for esperto, ela morre Nossa Não, não dava mesmo, não, então Ele foi esperto, só que não dava Meu Deus, tomei Ela pode ter dado um feixe, velho Eu sou uma lenda, mano Tá, ele nem vem em mim Ele nem quis saber de mim Caralho Quer sim, velho Cadê ele? Tá vindo muito em mim Ah, tá, tá safe Tá vindo, não Meu Deus Tchau, alguém brigado Tá, agora eu vou ter que Fazer uma play do ano aqui, velho Calma aí Meu Deus, achei que era ele Brigulhando, mano Nossa, achei que ele Meu Deus, o que ele fez, velho? Eu achei que ele ia usar o poder dele, mano Ele não usou o poder dele ali, velho Ia dar muito bom, mano Ih, caralho Olha os caras fazendo bosta Ih, bateu Eu ia usar o lanterninha, mano Ah, ele não conseguiu dar, velho Eu achei que ele usou o poder Eu teria usado, tá ligado? Pelo menos tá todo mundo pra me salvar aqui, velho Ah, fiz bosta, mano Vai, me salva aí, amiguinho Vamos roxar essa pemba aqui, vai Vem cá, roxar Esse aí? Tá bom, pode ser esse aí também Eu faço esse aqui e faz esse aí, então, amiguinho Obrigado Como se ele estivesse me ouvindo, né? Meu Deus, ele tá vindo aqui Agora dá onde? Aí dá um novo Ah, ele tá ali em cima Tá safe Ok, ele tá muito perto daqui, meu Deus do céu Será que o Dwight tá machucado ali? Acho que ele tá machucado, velho Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu, velho Eu ouvi o cara correndo Achei que era o Demogorgon Mas era o cara Acaba essa pemba aqui, vai Obrigado Meu Deus, o que ele fez? Três lanternas na partida O cara é uma lenda, velho Meu Deus do céu Ela toma uns 3-6 como quem não quer nada, velho Agora ele acertou o dash Que é mais difícil ele acerta, né? Vai entender Ela tá tudo bloqueada, mano Ah, é porque eu terminei o gerador, né? Ele tá com o perk lá dele Faz sentido, velho Agora cadê esse Demogorgon? Tô vendo ele pra cá Não, ele tá por aqui, velho Mas cadê? Cadê ele, mano? Aí tá pra cá, ok Tá achado? Achamos Caralho, velho Eu quero ver onde é que ele Se ele vai pegar o cara Se eu posso salvar na lanterna, tá ligado? Ah, ele botou um portalzinho aqui, velho Ele vai usar o portal, será? Acho que nem vai, velho Ele não tá mais com ninguém, não Ah, tem um cara ali em cima sim Agora ele vai achar alguém De qualquer forma, vamos fazer o gerador aqui, então Será que ele vai descer aqui? Ih, vai, mano Ih, caralho, mano Ih, ele achou a linha do nada What the fuck, velho Ok Ok, vamos lá na linha, então, mano Na linha é bobo O que ele tá fazendo? Caraca Vou embora, né Vou embora, né Desculpa, né Era só pelo meme Toma Meu Deus do céu Buguei o cara Ih, agora ele vai pegar ela, mano Ih, agora ele vai vir em mim Meu Deus do céu Oh, meu Deus, mano Oh, meu Deus, mano, por favor Fiz mesmo Meu Deus do céu Calma aí Eu tô numa situação meio complicada aqui, velho Um pouquinho só Ai, meu Deus do céu Ih, meu Deus do céu Eu não tô acreditando, velho Deu bom isso, velho Eu não tô acreditando Eu quis saber o que fazer ali Depois eu consegui arranjar um Meu Deus Tá, ele teleportou Nossa Senhora, olha isso Bora, geral, tirar essa temba, vai Nós quatro tirando o bagulho, velho Meu Deus do céu O cara não vai entender nada, velho Vai, me heal aí, Dwight Me heal aqui, me heal aqui, obrigado Três, me heal Heal-me, heal-me Thank you Ele vai teleportar, não é possível Não, ele só botou o portal agora Calma, ele vai subir Não, não vai subir Ok, tá safe Meu Deus do céu, velho Que bagulho engraçado, mano Ah, me heal aí logo, amiguinho Obrigado Bora Tá ali atrás do Jake agora Como aqui não quer nada Eu vou andando pra não carcar meu sprint E aí o Jake Ali não tem nada, velho Ele vai morrer, ali Não dava, não Eita, pemba Vai, enche o saco dele, velho Até ele soltar esse pembo Vai, bora Body block, body block Ah, não Vai, vai, vai Ele conseguiu A gente pensou a mesma coisa, velho Nota o day Nota o day, nota o day, demogogo Nota o day Vem tomar, demogogo Vem tomar Nota o day, demogogo Nota o day Vamos lá, vamos pegar aquela mina lá, vai Vamos, demogogo Vamos pegar essa mina aqui, vem Mata ela, mata ela, velho Droga, eu travei ali no bagulho Meu Deus do céu, velho Coitado do cara Do bicho, mano Do cara é foda, né O que ele tá fazendo ali agora? Agora eu tô macaco Agora eu tô cabreiro, velho Ele vai me encampearar se ele me pegar O que ele tá fazendo? O cara tá perdidão, mano Eu vou vir aqui Ele deve estar aqui pela lógica Exatamente Já deve estar Já, já Vamos acabar essa Iiiii Iiiii Que surpresa agradável Que surpresa agradável, mano Meu Deus Vou fazer o virador aqui então, mano Vamos ver Se ele voltar aqui Espero que o meu sprint carregue logo, mano Caralho, velho Tá ali, tá ali Ok, ok, ok Vem, dois Vamos acabar essa pêmba aqui logo Vem, bora, bora, bora Rush, gente Rush, gente Móis Tirar essa pêmba aqui agora Desse portal Pra ele não voltar aqui Ele foi lá e abri a porta Cadê o outro? Tá pra lá, ok Tá, isso aí a gente precisa Que ele me rile, velho Ok Pra casa ele pega alguém Né, eu tô rilado Pra poder salvar na lanterna e tal Acho que a gente não toma pra cá Então, não Ele tá tentando bater alguém, velho Será que o cara tá dando 36 nele? Meu Deus do céu Eu não tô ouvindo mais ele Eu não sei mais onde ele tá, velho Ele teleportou pra onde? O que ele teleportou agora? Bom, se ele teleportou Ele não tá mais com ninguém É, GG Tá todo mundo pra cá, né? Melhor time, velho Os vídeos aí que eu tava postando Tava pegando um time Que tava só me ferrando, né, velho Finalmente peguei um time legal Engraçado de jogar, velho Muito bom Agora cadê esse demogor? Agora eu não vou ficar esperando ele Eu vou vacilo também Ficar prendendo o cara, né? Mas ok, velho Eu queria brincar mais com ele Mas não vai dar mais, não Ih, a Hatch nasceu aqui Velho, eu ouvi a Hatch, velho Cara, acho que ele nasceu aqui, então Não é Ele só tá teleportando pra lá e pra cá Vamos embora logo, Nia, vai Parece ser Toshika, velho Parece ser Toshika Bora embora É, cara É muito bom essa partida Foi muito engraçada Ele devia ser iniciante Pelo visto Ele era meio iniciante Mas ele já sabia jogar Vamos ver que rank ele era Se dá pra rir dele ou não, velho É, dá pra rir, vai O cara era rank 2 Tinha uns break 2 level 3 Um break bonzão Tinha um barbecue em Chile, velho Toda vez que engancha um survival Eu vejo que não Deixa pro próximo vídeo, né? Deixa quieto Espero realmente que tenham gostado Eu fico feliz que vocês tenham assistido até o final Muito bom quando vocês ficam aí Comentam, dão um likezinho Fico muito feliz Obrigado de verdade por tudo Fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscrever no canal Se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço E se inscrever no canal